A associação com esta escala e a possibilidade que nos dá de concorrer a fundos comunitários numa outra natureza, com uma estratégia conjunta, num território que beneficia deste empreendimento, naturalmente que é mais uma alavanca para toda esta região e naturalmente que todos os municípios acabam por beneficiar. Por isso o município de Vidigar aqui também com os seus projetos, acaba por, através da ATLA, ter os seus projetos a concurso e a implementar, potenciando toda esta economia, toda esta região, todos os seus recursos naturais que de outra forma não tínhamos possibilidade e aqui vemos naturalmente como uma mais-valia para o território e uma mais-valia enquanto município associado à ATLA.